E quando você caiu lá dentro do TJ, pum, começou o primeiro dia de trabalho, velho. Como que foi a sensação de você entrar no fórum? Cara, então, eu fui levar a documentação, né, e eu já estranhei pra caramba ali, né. Fui levar tudo, primeiro uma burocracia do caramba, essa aí tem que falar, porque... Não, fala aí, fala aí. Cara, documento pra assinar e tal, que você fica ali tipo uma hora assinando papel. E a mulher lendo formalmente todos os documentos, principalmente no meu fórum aqui, a mulher que tomava conta do fórum aqui, ela era etolada assim. Pensa, já é burocrática, aí você põe uma pessoa metódica, o bicho pega. E era documento pra caramba, e eu lá e tal, e eu já ficava olhando os caras conversando e tal. Falei, só tem doido nessa parada aqui, só tinha gente doida. E aí, fiquei vendo eles fazerem e tal. E aí, ó, marcou a data, só que aí eu conheci o meu diretor, né. Ele foi lá e aí ela me apresentou, ela era coordenadora do fórum, né. Falei, ó, esse aqui é o Matheus e tal, vai trabalhar, eu passo um concurso e ele, pô, tal, tal. O cara chama Ricardo Augusto. Hoje é um amigo que eu tenho, cara. Parceiraço, um dos caras mais bacanas que eu trabalhei até hoje. E aí, ele já falou, não, beleza e tal, aí amanhã você já vem, vem e tal, tal. Beleza, eu entrei. Peixe fora d'água. Já me tinha uma camisa social da loja Seller. Tem uma loja Seller, é tipo o Pernambucano. Aqui em Fran que tinha essa loja. Era aquela... Cabelo penteadinho, penteadinho, camisa toda des... Porque eu nunca usei social, nunca precisei, nem sabia. Meti aquela camisa lá. A pergunta é, precisa? Não é a pau, não é a pau, é só eu. Tem gente que acha que vai assim, pula, vou passar, vou botar terno de gravata e tal. Ó, eu participava de uns fóruns na internet, eu cheguei a fazer essa pergunta. Falei, gente, como é que vai? Como é que veste aí pra ir no fórum? Porque eu vou chegar lá e não tô, não sei de nada. Barriga verde mesmo, né? Total. Aí cheguei lá com essa camisa toda sem jeito lá, calça social sem jeito, um sapo. Eu não tinha nem a mãe pra me mexer assim. No primeiro dia, você tá lá na sua mesinha, pá. Nada, aí é o seguinte. Não, aí os caras são muito... Nessa época você já sabia mexer no computador, né? Já, já. Por causa dos cursos pra te cair, né? Se não caísse em concurso, não sabia até hoje. Aí, porque eu falo, o concurso ele te dá muita coisa, né? Você ajuda, hein? Pô, você aprende muita coisa. Quando eu fiz o meu TCC em 2010 lá, 2009, TCC pra faculdade, é só enter, véi. Tipo, sabe quando você vai pular a página? É só na base do enter. Aí chega lá embaixo, você vai mudar alguma coisa, aí desconfigura tudo pra trás. Você tem que voltar dando LED pra arrumar as páginas. Aí você estudando pra concurso, você vê que tem sessão, tem quebra de páginas. Não, quebra de páginas. Aí você já começa a dominar a ferramenta. Tava sendo só dominado. Você já está com gente da informática, gente. Não, já é um hacker. Aí, mas aí eu tava te falando, eu peguei e entrei, e o meu diretor, né? Cara, puta cara, gente boa. Aí já conversou comigo, já conheci todo mundo, a galera, tal, 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 tal. Já me botaram na caixinha de café, de não sei o que, tem que pagar, véi. Quem quer rir, tem que fazer rir. Aí tem um negócio de lanche lá, que comprava e tal. Falei, não, pode pôr um café. É diário, né? É diário, né? É, entrou, você tem que fazer. Aí, mas aí passou, ele já me colocou, ele falou o seguinte, ó. Se é formado direito, não é. Então, você vai ter que aprender, até se for formado em direito, tem que aprender quase do zero. Mas o cara tem um pouco mais de facilidade. E aí, eles já me perguntaram, e aí, você vai continuar precisando de concurso? E eu falei, vou. Aí, beleza, passa um pouquinho, um escrevente me chamou de canto, tal, amigo meu até hoje. E aí, cara, não pode falar isso aqui não. Falei, como assim? Eu falei, você vai falar que você continua estudando, os caras não gostam. Falei, por quê? Não, porque depois vai parecer que você vai entrar aqui e já vai sair logo. Aí vai investir na ceia, vai te ensinar. Pô, o cara vai sair daqui um pouco. Tinha essa história lá. Eu falei, velho, mas é a verdade. Mas o bom é que não podia mandar embora, né? É, não mandaria embora. Você pode falar o que você quiser, mas... Não, e eu sou sempre pela verdade. Lógico. Então, o cara chegou lá, não sei o quê. Falei, velho, é a verdade, é a verdade, é a verdade. Vou continuar prestando. E aí, já cheguei no primeiro dia falando, não, vou continuar prestando concurso. Tem ideia de passar em outros aí e tal. Os caras, mano. Beleza. Aí, já me colocaram lá pra auxiliar uma mulher. Uma Arlete, inclusive. E aí, a Arlete tava trabalhando lá. Era um escrevente que tinha tudo serviço em dia. Então, a galera queria que eu aprendesse com ela. Então, pô, você vai ficar aqui com ela, tal, tal. E foram me ensinando. Lá, eu fiquei quase que uns dois meses só aprendendo. Aí, depois, já me davam umas coisinhas pra eu fazer e tal. Mas, de cara, assim, no trabalho, né? O que você achou do trabalho? É um trabalho mais burocrático? Até pra falar pro pessoal que tá pretendendo entrar. Claro. Porque tem muita gente que eu vejo, assim, esses fóruns, né? Comentando. Pô, mas você quer fazer... Principalmente a galera da área policial, né? Que policial é o quê? A ativação, né? Aquela correria. Fala assim, pô, você vai fazer concurso pra ficar pegando em papel, carimbando o dia todo? Hoje já nem é assim, porque hoje o processo é digital. Mas, cara... Home office, é uma delícia, hein? Home office. Que legal. E não é por causa da pandemia. Já tá vindo home office, ó. Não, agora tá institucionalizado. Eles já gostaram da ideia e estão economizando. Agora é home office. Se você catar aqui em Franca, num lugarzinho top, isso aqui, ó. Perto da piscina. Pode trabalhar na piscina, não, né? Claro que pode. Não, não tem câmera, não. Não tem câmera, não. Você trabalha onde você quiser. E é... Então, assim, qual que era o lance? Era um trabalho administrativo. Só que, cara, pô, perto de onde eu vim. Trabalhando em fábrica, cheirando lata de cola. E trabalhei com silk, estampa também, de adesivo, que era um produto solvente químico. Dava uma dor de cabeça do caramba. Tinner. Era um solvente, na verdade. Tipo um thinner, mas era pra diluir a tinta. Cara, pô... No paraíso. Você é louco? Eu entrava 10 horas. Eu cheguei a trabalhar, quando eu tava em fábrica, no turno da madrugada. Trabalhei no turno da madrugada, uma época. Porque imagina eu chegar 10 horas pra trabalhar, 10 horas da manhã. Falei, velho, 10 horas da manhã eu vou entrar? Era das 10 às... 6. Isso é uma delícia, velho. Aí fazia o horário de almoço, tal, tal. E aí, dentro do horário, né? Então, fala, ah, 8 horas. Não, 8 horas total, né? Mas tem um horário de almoço ali no meio, tem um lanche, tal. Se for bem focadinho, 7 horas você vai trabalhar. Mas qual que é a parte boa? É, pô, um ambiente limpinho. Logo depois o fórum mudou, a gente tinha ar-condicionado, tinha tudo. Sala boa, cadeira boa, computador bom, dois monitores, tal. É porque depende muito de onde o cara vem. Tem cara que vem, que o cara tem família de pedigree, né? Então, o cara, pô, o cara, postiu ele, desembargador, prima, promotor, não sei o quê. Aí os caras já separam, já separam. Não, mas o cara chega no fórum, ele acha tudo devagar. Agora, pra mim, velho, é o paraíso. Então, depende do seu ponto de referência, de tudo que eu tinha trabalhado, ganhando 6 pau por mês. Estabilidade, ali, 7 horinhas de trabalho, no computador e tal. Boa. Tá louco.